Pode pegar, Jami. Fica à vontade. Vai. Um, dois, três. Preparo. Um, dois, três. Vou girar. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Vou dançar um. Esses são os movimentos trabalhados nas aulas de hoje. 17. 17 do 7. E você está curtindo agora no Compass TV. Pode compartilhar com os amigos. Rogerinho e Alia Contratempo aqui na Compassos, Danças e Eventos. O samba está no sangue daquele que sabe sambar. O samba está aí. O samba está no sangue daquele que sabe sambar. O samba está no sangue daquele que sabe sambar. Pode entrar nessa turno ainda se necessário fazer um teste. E se for o caso, iniciante duas ou três aulas particulares. Ok? Curte aí. O samba tá aí, o samba tá, tá no sangue daquele que sabe sambar. O samba tá aí, o samba tá, tá no sangue daquele que sabe sambar. E quando desceu lá do rosto, seu rio, ele desceu numa rua. Manifestou a emoção, o samba não é de avião, o samba não é de canoar. O samba tentou, o samba não é de sangue como é. O samba está na cabeça, na palma da mão e na sola do pé. O samba tá aí, o samba tá, tá no sangue daquele que sabe sambar. O samba tá aqui, o samba tá aí, o samba tá, tá no sangue daquele que sabe sambar. O samba tá aí, o samba tá, tá no sangue daquele que sabe sambar. O samba tá no sangue daquele que sabe sambar. É isso aí, vem pra Compassos fazer samba aqui com a gente. A Gerinho e a Alia Contratempo estão aqui. É Compassos.